Salve rapaziada, Fra Fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu parceiro e rapaziada o vídeo de hoje tá bem insano Por que Fra Fra? Vim trazer uma parada aqui que alguns usuários que usam esse controle aqui que é um Apex da Flight Já sabem o que é, sabe? Mas muita gente que vai entrar nesse vídeo aqui não sabe o que é Então eu quero mostrar pra vocês, é uma parada muito insana mano, na moral, na moral Então ó, eu quero pedir de coração você que caiu de paraquedas aqui no vídeo pra deixar o like nesse exato momento Rapaziada, o like é muito importante e você ó, ajuda esse canalzinho aqui que faz conteúdo com o Gamepad a crescer Se inscreva aí, ativa o sininho, você vai tá ajudando muito, muito, muito de verdade cara E tem muita coisa bacana aqui, atualmente eu jogo com o Asp, que é outro Gamepad que é só na esquerda, tá? Eu vou mostrar pra vocês ele aqui no vídeo ainda, então eu quero pedir de coração pra você deixar o like Fica no vídeo aí que eu vou te mostrar a insanidade meu parceiro, você vai ver o que é insanidade Então, é o seguinte rapaziada, é uma parada que tem aqui nesse controle, tá? Muita gente vai falar assim, nossa, isso aí é um hack, é isso? É uma parada muito troncha, nossa meu Deus do céu, o que que é isso? Sabe? Mas tipo, eu nunca vi ninguém ainda dominar isso aqui que eu vou mostrar, sabe? Se uma pessoa dominar essa parada no Gamepad, ele vai jogar muito, ele vai se destacar muito, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu entrar em treinamento aqui Deixa eu entrar em treinamento Porque mano, é aqui em treinamento É aqui em treinamento que a gente vai mostrar que essa parada funcionou, tá ligado? Primeiramente, né? Vocês sabem que um analógico, aqui ó, vamos supor, o analógico aqui, né? Esse bichinho aqui, ele serve pra quê? Pra você... É a câmera do jogo, né? Como você tem a câmera aí e tal, eu já expliquei várias vezes É a câmera do jogo, é onde você guia, tá? Pra você, por exemplo, tem um cara aqui, vamos subir o capa nele O que que você tem que fazer? Atirar, né? Atirar Atirar e subir o analógico, como eu fiz aqui agora Atirar e subir o analógico aqui, ó Atira, sobe o analógico regulando o tanto que você quer subir Mas com essa parada, você vai fazer só o seguinte, mano Atirar E subir o controle Tá ligado? E... e... cara, imagina uma pessoa dominar isso É isso que vocês estão vendo mesmo, cara Ó, não tô apertando nenhum botão, tô atirando, ó Tá vendo? Tá reto, ó Eu vou subir o controle, ó Ó Ah, você pensou que era clickbait, a parada? Macro sem apertar nenhum botão Tô atirando, ó, não vou apertar nada, ó Ó, é você, ó Sobe o capa na hora que você quiser, mano Eu não trouxe essa parada antes, rapaziada Porque eu não uso, não tem como usar também Eu nunca quis dominar também Que ele é um pouco difícil Mas pra quem vai rajar de longe, por exemplo Eu já vi escrito meu comentando no vídeo Fra-fra-fala sobre o motocenso Porque, tipo, cara É... muita gente Quer saber como funciona esse bagulho, mano Muita gente quer saber E você nunca fez um vídeo É porque eu nunca usei, rapaziada, o motocenso Mas, ó Por exemplo, tá rajando, ó Vai subir o capa, ó Ah, pra-fra-fala Mas é lentinha? Não Mirou Subiu o capa Faz o jeito que você tem Igual o mouse, se você quiser, tá ligado? Tipo, você vai lá pegar o mouse E pode dar aquela salavancada doida Tem como fazer isso, mano Então, cara, é muito da hora Por exemplo, ó Tá o cara ali Tá agachando aqui Tá não sei o que O cara rajando Vamos olhar o cara aqui, ó O cara de longe, ó Você regula também, ó Você regula, ó Puxa do jeito que você quiser A velocidade que você quiser Ah, vai dar um tapão de 12? Tá vendo? Deixa eu carregar Ó, o tapão de 12 Deixa eu pegar uma 12 aqui Pera aí Deixa eu pegar uma 12 Calma que eu já vou entrar ali com Com os botizinhos Pra gente Pra gente jogar aqui pra testar Deixa eu só pegar aqui Não vou Enfeitar muito o boneco, não É... Mas se liga, rapaziada Se liga Por exemplo, o cara tá ali E tal Isso aqui Ó Marinha doido O cara tem que controlar aqui Um pouquinho que puxa aqui, mano Ó Tá ligado? Tem que controlar, mano Ó, pode ver que é aqui, ó Eu não tô tocando na analogia Porque o único lugar que sobe normal Que é na analogia Tá vendo, ó Ó Aí eu tô aqui, ó Aí pra funcionar bem Deixa eu fazer um teste aqui Vou mostrar pra vocês Deixa eu pegar uma arminha aqui Eu vou mostrar também O controle que eu uso Tá, rapaziada? Só pra vocês terem uma noção Vou pegar a 12, não Vou pegar uma Uma Thompson aqui Porque eu acho que a Thompson É mais É mais fácil de dominar o recoil Porque querendo ou não, mano Tem que dominar o recoil Tá ligado? Mas fica aí, cara Fica aí que você vai entender Mais ou menos como funciona Essa parada Eu acho assim, mano Se um cara pegar e dominar Essa parada aqui, velho Eu até quero falar Até algum inscrito Que joga no Fly Comenta aí Deixa o comentário Eu dominei essa parada É muito da hora Comenta aí pra mim Porque eu nunca vi ninguém Dominando isso aqui ainda Tá ligado? Mas, ó Eu acho muito bom, mano Eu quero usar só pra Pelo menos pra ralhar de longe Tá ligado? É como se fosse um mouse, rapaziada Como se fosse um mouse Não tem nada de macro aqui Então, tá? Mas é muito foda, né? Diga aí Você pode ver que não é macro, tá? Rapaziada O nome disso é Mochocenso Olha como que é gostosinho Mano, você consegue puxar Os capas Com uma facilidade grotesca Olha o puxão Você dá cada puxão, mano E ele vai Ele responde Aí você tem que ajustar lá A velocidade que você quer Entendeu? Muita gente usa isso no PUBG, tá? Usando o Apex Essa é uma função que tem no Apex Eu acho que deve ter em outros gamepads Aí eu só conheço no Apex, tá? Então é bem bacaninha, mano Não é macro Não é besteira nenhuma, tá? Coisas foras da lei Que o cara usa Mas é uma parada bem da hora, tá ligado? Aqui o Rushzinho, tá? O Rushzinho só o suco, tá ligado? Aqui o pai joga no gamepad Mas na verdade eu não jogo mais no gamepad, né? Muito tempo Eu só trago alguns conteúdos aqui Mostrando pra vocês algumas funções Mas o capinha tá em dia Tá ligado, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Meu gamepad O que eu uso Que é um mobpad Atualmente Estou treinando bastante, tá? Vocês podem ver que Aqui é diferente Porque é liso, né, cara? É a tela bem lisinha ali Pra você se movimentar Com aquela ajudinha extra Do analógico Dos botões ali Do gatilho, entendeu? Do ASP Então isso aí facilita muito A sua movimentação Por exemplo Eu pulo na esquerda Vocês podem ver que eu pulo na esquerda Eu faço tudo Agacho na esquerda Na direita ali Não faço nada Só faço atirar e me movimentar É onde eu tenho aquela vantagem De ter uma movimentação boa Porém Eu não fico errando botão fácil Por quê? Porque eu tenho o gatilho Pra me ajudar Entendeu? Então eu peço a você Que tá até o final do vídeo aí Deixa o seu likezão Favoreça a nós Se inscreva no canal Pra você saber mais Sobre esse tipo de conteúdo Dessas coisas diferentes Que dá pra jogar no Refire Entendeu? Eu agradeço o seu carinho Por você estar assistindo esse vídeo Até agora, meu irmão Então, ó Se inscreva Ativa o sininho, viu? Não se esqueça disso Não Ajuda pra prazão aí Tá ligado Então, rapaziada Um beijo no coração Fiquem com Deus Obrigado por estar aqui até agora Valeu, valeu Pra pôpidao Tchau.